E aí, matéria-prima do açougue, hoje o canal bateu 10 mil inscritos e eu estou extremamente feliz com isso, estou muito contente. Entretanto, é a minha perspectiva máxima de crescimento do canal, acho que a gente não vai ir muito além disso não. Se for continuar crescendo, vai crescer agora em forma, como é que eu posso dizer, muito reduzida, muito mais lentamente. Mesmo assim, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, todos os patrocinadores do canal. Estou pensando como é que eu vou fazer para poder meio que recompensar vocês por serem patrocinadores. Estou pensando aí em algo, inclusive se alguém tiver boas ideias, deixa aí nos comentários que eu vou tentar ler tudo. Hoje deveria ser basicamente mais um dia de X-Men, um comentário absurdo da semana, só que não teve nada de muito interessante para a gente comentar. Nesses dias, geralmente é a mesma pessoa que comenta sempre, então não vou ficar repetindo aqui porque o cara já deve estar muito feliz vendo que o comentário dele se tornou um vídeo. Então vai morrer por aqui esse negócio de ficar repetindo. E aí eu decidi fazer o contrário, trazer para vocês o comentário mais lúcido da semana. Eu anotei aqui, vou deixar na telinha para vocês aí, vocês pedem o tempo inteiro para ter edição, para colocar na tela, para vocês irem, para acompanhar junto. Então, dessa vez vai ter. Mas antes disso, eu tenho que contextualizar vocês. Essa semana teve uma treta até cômica, trágica e cômica ao mesmo tempo, entre o pessoal que segue o Olavo de Carvalho e o pessoal que segue o Nando Moura. Vocês devem ter acompanhado ou devem ter visto algo relacionado a isso. A direita, aliás, a esquerda histérica, tem a direita histérica também, mas a esquerda histérica comentou isso aos montes, principalmente aqui no YouTube. Como esses caras são cansativos. E aí eu também comentei, tá? Só que eu comentei meio que sem citar eles especificamente, mas estava ali implícito, muita gente entendeu que eu fiz um vídeo em relação ao Nando Moura e ao Olavo de Carvalho, etc, etc, etc. E aí, um cara fez um comentário aqui, e o comentário dele sempre usa a palavra cara para se referir a alguém. Eu não sei quem é, tá? Não sei quem é. Tipo assim, um cara votou em um tal candidato. Então, eu vou substituir essa palavra cara, vou colocar aí um nome aleatório, sei lá, um nome que eu vou acabar de tirar da minha cabeça agora que não tem ligação com nada. Sei lá, Nando, tá ligado? Vou utilizar essa palavra para substituir, para que o comentário fique um pouco mais claro, mais preciso, tá? Mas qualquer tipo de semelhança com a realidade é mera coincidência e não tem nada a ver realmente com o que está ocorrendo atualmente. Mas bom, vamos pegar aqui e vamos ler aqui o comentário do rapaz. O Nando, né? Substituindo o cara por Nando. O Nando votou em um tal candidato. Fez propaganda para o tal candidato. O candidato ganhou a eleição e não fez nada do que o Nando esperava que ele fosse fazer. O Nando começou a expressar a indignação dele sobre o tal candidato e agora ele é considerado um traidor. A maioria das pessoas vêem isso e apoiam o Nando. Um outro grupo apoia o candidato cegamente e difamam o Nando. E mesmo assim, todos eles ainda acreditam que votar em alguém vai mudar alguma coisa. Isso aqui é o retrato do que está ocorrendo agora. Só que eu poderia utilizar esse comentário para me referir a qualquer tipo de grupo político, para qualquer governante, para qualquer momento da história da democracia. E isso aqui vai estar correto. Não interessa o tempo que tu vai aplicar isso aqui. Sempre vai ter algum tipo de grupo que apoia o governo cegamente, mesmo quando o governo faz cagada. E tu vai ter outro grupo de pessoas que apoiam o governo, mas criticam quando o governo faz cagada. Mas essas pessoas não conseguem enxergar que o problema não é a pessoa que está no governo, é a própria estrutura de poder. E quando eu falo estrutura de poder, eu não estou querendo falar de, sei lá, uma reforma política. Todo mundo adora falar isso. Não, a gente precisa de uma reforma política, reforma política, reforma política. Não, cara. O que a gente tem que fazer é excluir completamente a política no sentido de Estado, no sentido de governo da nossa vida. Isso sim é a própria descivilização. Isso é contraproducente. Isso cria incentivos para que as pessoas se tornem menos produtivas. Isso faz com que pessoas que são mais psicopatas, mais malucas, mais mentirosas, ascendam ao poder. Porque é assim que se consegue. É muito difícil tu convencer pessoas de que tu é um cara do bem, que tu realmente quer o melhor para a população, se tu chegar e disser exatamente o que a população precisa e não o que a população quer escutar. E além disso, tem outro problema que é ainda muito mais grave. Como é que esse cara, que supostamente é um cara bom, vai saber exatamente o que a população precisa mais do que ela própria? Isso é extremamente preocupante. Isso é completamente absurdo. E além disso, além do além, tem outro problema. Que é algo que o Igor 3K sempre comenta no Flow Podcast. Ele falou agora da IU e teve um antes. Foi com o Lorde Vinheteiro, tá ligado? Eu acho que ele comentou isso nesses dois flows. Cara, o Brasil é muito, 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 muito grande. Como é que um cara, sei lá, de lá do Rio Grande do Sul, que é um deputado de lá do Rio Grande do Sul, vai poder imaginar o que é que é melhor para um cara que está vivendo lá no Acre, tá ligado? Se é que o Acre existe. Como é que um cara daqui de Pernambuco vai saber o que é melhor para um cara que mora no Amazonas? Como é que um cara de São Paulo vai saber o que é melhor para um cara do Rio Grande do Norte? Sendo que as culturas são completamente distintas. O Brasil tem uma extensão continental, ele é gigantesco. E as pessoas até falam de forma diferente, a cultura é diferente, a alimentação é diferente, o jeito de tratar as pessoas também é completamente diferente. Eu estava assistindo o podcast do Arthur Petri, e nesse podcast agora que rolou sexta-feira, ele falou, inclusive, como é o tratamento diferente de um estado para outro. Até o jeito da pessoa falar, às vezes, faz parecer que ela está sendo grossa, está sendo mal educada. Enquanto em outros estados, até mesmo quando a pessoa é grossa, é mal educada, o jeito dela falar, o sotaque dela faz parecer que ela está sendo a pessoa mais educada do mundo, que ela está se preocupando muito contigo, tá ligado? Então, a extensão do Brasil impede que você tenha um tipo de estrutura completamente planificada a níveis brasileiros, a níveis atuais brasileiros. Na verdade, qualquer tipo de país, qualquer tipo de território, meio que não pode ser planificado. Você não pode ter uma sistematização da legislação, da lei de regulação da economia, não interessa o tamanho. Sempre que ocorrer, vai degringolar, porque o estado não faz cálculo econômico. Assim como no socialismo, em uma comunidade socialista não há cálculo econômico, em um estado pouquíssimo socialista também haverá a impossibilidade de cálculo econômico. Seja serviços de saúde, serviços de justiça, serviços de educação, não importa onde o estado vai colocar seus tentáculos, existe a impossibilidade de cálculo econômico, porque ele não opera baseado nos incentivos de lucros e de perdas, tá? Como é um tipo de monopolização, ou até mesmo uma cartelização, que às vezes é o próprio estado quem controla, e às vezes o estado meio que permite que empresas atuem de forma cartelizada, não interessa. Não tem cálculo econômico porque não tem mercado, certo? Ou é um monopólio estatal, ou é um cartel concedido pelo estado. Então, velho, parem de acreditar nisso, parem de acreditar que o estado deve ser modificado por dentro, e isso vai fazer com que o próprio estado melhore. Só que, cara, meu Deus do céu, como é difícil explicar isso para os minarquistas. A tendência do estado é se expandir. Eu queria muito ver um tipo de liberal, um tipo de direitista, minarquista, que chegasse e dissesse, olha só, a gente vai montar uma estrutura aqui de estado, certo? Mesmo que hipotético. E que essa estrutura vai não provar, nem precisar provar, mas evidenciar que ela vai funcionar para impedir que o estado se expanda caso um dia a gente chegue a um tipo de estado mínimo. Isso seria maravilhoso, seria, meu Deus do céu, muito, muito, muito lindo. Só que isso não vai ocorrer. Isso não vai ocorrer. Porque se pudesse ocorrer isso aí, os liberais jogariam isso na cara dos ancapes o tempo inteiro. Mas até hoje nenhum chega para falar isso. A única coisa que os caras dizem é o seguinte, vamos reduzir o estado, vamos tentar liberar um pouco mais a economia. Mas isso não ocorre. Porque o problema é justamente você ter esse tipo de hierarquia, você ter um poder monopolístico compulsório do território. Porque como é que pode? É uma contradição tão gigante, tão gigante, que às vezes eu fico abismado em ter que comentar isso aqui tantas vezes. Como é que tu tem o monopólio da justiça, certo? Você tem o estado, a organização dos meios políticos e a sistematização dos processos predatórios de um determinado território, e ela é uma organização que é o monopólio da justiça, da segurança. E ela disse para tu, olha, tu não pode oferecer justiça, porque eu estou oferecendo justiça para te proteger. Então, eu estou te protegendo contra invasores, impedindo que tu se proteja. Porque eu estou te protegendo, eu estou dizendo que eu estou te protegendo, então não se proteja. E eu impeço qualquer tipo de tentativa de organizações surgirem no mercado para oferecerem esse tipo de serviço. E olha só, o que é que a gente tem? A gente tem a tendência natural de um monopólio, né? Lembrando que todo monopólio é artificial, não existe monopólio no mercado, não existe monopólio natural. O Kim Kataguiria até falou esse tipo de besteira esses dias, mas eu resolvi não responder, porque toda vez que eu respondo o MBL, eu respondo alguém, parece que um pedaço da minha alma está sendo consumido, eu odeio fazer isso. E às vezes eu fico pensando que tem um monte de gente que faz isso duas ou três vezes por dia. Cada vídeo do cara tem uma thumbnail com a foto do Bolsonaro, ou então com o nome do Nando Moura, do nome do Bolsonaro. Às vezes a gente tem que fazer isso aqui no YouTube, beleza, tal. Mas eu não consigo fazer a níveis estratosféricos de todo dia ser dois ou três vídeos. Mas enfim, você tem um monopólio completamente artificial. E aí, a tendência é que a qualidade diminua e o preço aumente. Veja só, parece que é exatamente a mesma coisa que ocorre com o Estado, não é mesmo? Mas eu não sei se isso sempre ocorre não, tá? Vamos sempre fazer testes, vamos testar todas as vezes, tá? Porque a gente precisa aplicar o método empírico a esse tipo de coisa, porque vai que um dia, vai que um dia, vai que um dia, por causa da contingência do empirismo, tudo isso se muda completamente, a estrutura do monopólio se altera e, sei lá, a qualidade aumenta e o preço diminui. Afinal de contas, se é um monopólio, certo? E ele não tem concorrência, mas quem controla o monopólio é bonzinho, ele vai dizer, olha só, como eu quero oferecer um serviço melhor, eu vou cobrar menos, tá? Eu vou cobrar menos e vou aumentar a minha qualidade. Só que aí tu tem outro problema, que mesmo que isso pudesse ocorrer e tal, eu sei que muita gente adora o meu cinismo, o pessoal comenta muito sobre isso aqui, mesmo se isso ocorresse, pelo fato de ser um monopólio, e é basicamente o que ocorre. Agora, como é que a gente faz pra saber se esse monopólio não poderia operar com os custos ainda mais baixos e entregando um serviço ainda mais barato? Como é que a gente faz pra poder saber disso? Não tem como. É absurdo. Isso é completamente absurdo. Você é continuar acreditando. Velho, tu vota no político, o político faz cagada. Em vez de tu olhar pra estrutura e dizer a estrutura tá errada, tu vai dizer o seguinte, o cara que eu escolhi tá errado. Na próxima vez eu vou escolher o cara certo. E aí fica isso ad infinitum. E aí a democracia vai se renovando, renovando, se expande, se degringola tanto que as pessoas dizem epa, tem coisa errada aí. Vamos investigar o que será que tá errado. Ah, é só o político de novo. De 4 em 4 anos surge um novo candidato que vai salvar a humanidade, vai salvar o país inteiro. Eu acho isso bem vergonhoso, pra ser bem sincero. Mas fazer o quê? As pessoas querem isso, tá ligado? Mas bom, era isso que eu tinha pra trazer hoje. Eu achei esse comentário muito fenomenal. Me fez pensar bastante, me fez refletir bastante. E vejam só, vamos fazer um teste aqui, tá? Eu vou deixar os links, pra o meu apoio, pra quem quiser ser patrocinador do canal, e também dos livros que vocês podem comprar na Amazon, na descrição hoje. Não vou colocar nos comentários, porque eu quero saber se o YouTube realmente reduz meu alcance quando eu deixo os links na descrição. Geralmente, o vídeo de domingo tem cerca de, na primeira semana, uns 2 mil visualizações. Se ficar muito abaixo disso aí, aí eu deixo de colocar os links na descrição e volto a colocar nos comentários, beleza? Ah, e quando chegar perto da Black Friday, vai ter vídeo com mais ou menos umas 15 recomendações de leitura, pra quem tá querendo iniciar as leituras acerca de libertarianismo, acerca de anarcocapitalismo. Tem link também aí na descrição pra uma lista de leitura, mas o pessoal sempre pergunta, sempre pergunta, sempre pergunta, sempre quer vídeo. Então eu vou gravar dessa vez pra poder complementar isso aí, aproveitar que aquele meu primeiro vídeo já tá bem antigo. Mas bom, vou ficando por aqui. Valeu, falou, aí muito obrigado, cara, 10 mil inscritos, é nóis, o Ancap tá crescendo, tá? Inclusive, talvez até mude o nome do canal de O Pessimista pra Fúria Ancap.